Olha aqui galera, estão os dois celulares, na moral mesmo Fala aí rapaziada, está começando aqui mais um vídeo pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou o John, moro aqui nos Estados Unidos E eu fiquei aqui na fila da Apple esperando o lançamento do iPhone X por mais de 5 horas Mano, eu tô sentado aqui já faz muito tempo No vídeo passado eu mostrei essa experiência aqui pra vocês, tudo que aconteceu E agora a porta vai abrir mano, vamos esperar essa porta abrir porque Eu não sei se eu vou conseguir pegar o iPhone ou não, sério mesmo, eu preciso pegar, juro, juro, eu preciso ganhar isso Fala galera, we're here in line, we're here all getting the iPhone, we're all getting it Ninguém vai comprar o iPhone, mas tô aqui pra dar aquela moral Tamo entrando rapaziada, é minha vez, é agora que eu vou pegar vocês Olha a fila mais pra lá, tem mais pra cá também, cheio de lixo, tem mais 10 folhinhas Olha a fila mano, geral tá sentado aqui esperando entrar, maneiro viu, olha que maneiro Tá indo ninguém ainda, não foi ninguém Então rapaziada já estou aqui, vou conseguir pegar o celular, não tem a minha operadora Porém eu vou comprar pro meu primo da operadora dele, que é a Verizon E o pre-order dele foi da minha operadora, então eu chego, troco ele, o dele vai chegar amanhã, né, que ele comprou no pre-order E o meu eu vou pegar aqui E também devo comprar um pro Edu que o Edu falou, John, pega um pra mim E é isso, vamos que vamos, pelo menos com um celular eu saio hoje mano, umzinho eu saio hoje pra poder mostrar pra vocês Não vai ser o meu, porque se o meu chegar amanhã que o meu primo pediu, é uma treta, eu sei que isso é uma treta Vai ser o meu, eu vou trocar com o meu primo basicamente porque a loja não abriu e os caras já falou que vendeu tudo mano Não entendi como, não tem ninguém entrando lá pra comprar, mas não chegou né, é verdade isso, não chegou na minha operadora aqui Mas vamos que vamos, a gente vai sair com o celular hoje, isso que é o mais importante Chegando a nossa hora mano, olha, chegou a nossa hora, tá ali a Apple, chegou, chegou, chegou Então rapaziada, aconteceu uma coisa muito louca mano, que que aconteceu, todo mundo que ficou na fila vai ter que voltar pra pegar o iPhone em outro horário Eles não estavam preparados pra entregar os iPhones, mas eu consegui reservar o meu e do Edu, consegui sim E pelo que eu vi, ele é unlocked, tipo é desbloqueado pra qualquer operadora, porque eu estou pagando o preço a full, tá ligado? Ele lá tinha opção do contrato, tinha opção do X, lá, boladão, pan, só sei que eu vi lá o unlock E é esse que eu vou pegar, tô feliz, tô pistola, ia falar outra coisa aqui, mas tô pistola porque eu fiquei a noite toda e não saí com o iPhone Vou ter que ir pra casa, não vou dormir 24 horas e depois de eu vir aqui uma hora da tarde pra tentar pegar o celular Eu vou ter que ir lá pra Orlando, vou encontrar o Edu pra gente assinar as coisas lá da casa de Orlando que a gente tá fechando Casa da Black Man de Orlando pra quem não sabe, vai se formar em dezembro, é moleque doido Mas enfim, já já volto com vocês, vai ser bem rápido, mas pra mim eu não posso dormir, tá ligado? Não posso dormir mesmo Então, vamos virar a noite, 24 horas com o John Vocês já estão comigo, o vídeo passado, até esse aqui no final vocês vão estar entrando no avião, tá ligado? É doideira, mano, doideira, doideira Essa Apple, todo mundo que tá na fila, ninguém saiu com o iPhone, tá ligado? Enfim, enfim, eu não vou ficar aqui reclamando, tô pistola, vou pro meu carro E tô feliz que eu pelo menos conseguisse reservar um celular, né? Bom, rapaziada, pra lá que é a entrada da loja, estou chegando Finalmente vai ser a minha hora de pegar o meu iPhone e o iPhone que o Edu pediu Olha o Blake ali, falando, fala galera Ele veio aqui porque ele quer ver o iPhone Nem tinha visto ele ali, mas a gente vai ver como que está esse... Mano, será que bonito o negócio? Meu, eu quero fazer um review, um unboxing, testando ele com aquele negócio de reconhecer o rosto, tudo isso Mas eu tenho que pegar um voo logo após pegar esses iPhone, porque eu estou indo pra Orlando You good, bro? Good Não pode filmar aqui dentro da Apple, que pediram Mas eu vou filmar, olha aqui o iPhone dele Mano, ele é bonito, caraca Olha isso aqui, caraca Olha, olha que top Olha a câmera Opa, beleza Claro Cameras lá na bolada Deixa eu ver se tem mais outra coisa Pano, não Não tem mais home, né Face ID, olha Eu boto minha cara aqui Não, vou botar minha cara não Isso aqui é da loja, pô Da loja A gente não vai mexendo na loja Mas, caraca, que maneiro Eu gostei O home O botão de lock ainda aqui E os outros botões do lado é o mesmo Também tem o mesmo negocinho embaixo Eu acho que é a prova d'água, ele Bonito Bonito Mas eu não peguei o branco Porque eu não achei o branco bom Não achei bonito Eu peguei o preto Esse aqui não é preto também Não tem nenhum preto aqui, mano Mas o que eu peguei foi o preto Enfim Cara, é muito melhor Ele parece, sei lá, cara Não parece mais um iPhone, sabe Não é mais um iPhone O iPhone antigamente tinha bolinha aqui Mano, saudade agora da bolinha Quem viver essa época aqui Vai lembrar muito do home button Que quebrava aqui no meio Aí tinha que usar aquelas bolinhas no lado Enfim Vamos deixar ele aí Esperar minha chance Deu pegar o meu Tá ajudando nós aqui, ó Pegar o iPhone Chegou, galera Olha esse aqui Esse é o iPhone X Tá aqui na embalagem Bonitinha Agora tem que pagar, né Tá chato Olha aqui, galera Estão os dois celulares Na moral mesmo Estou muito feliz Porque esse aqui é o meu O preto O Edu escolheu Esse aqui Que é o branco, mano Não sei porque ele escolheu o branco Porque o branco é mais feinho Edu, desculpa Mas seu branco é mais feio É Esse preto aqui Eu acho Ficou mais bonito Porque o branco é de vidro, sabe Não é aquele branco Que nem o iPhone 4 Mais bonitinho O Edu chegou e falou Tenta aí até mudar a cor Mas não consegui Não consegui, Edu Pelo menos aqui tá o celular Consegui o celular Que é o mais importante Não vou abrir o seu O meu Eu não sei se Mano, eu vou fazer um Eu preciso pro aeroporto Eu vou ter que ir Eu abro ele lá na casa Com os caras hoje de noite Faço um vídeo Fazendo o setup dele todo Tá ligado? Desculpa aí mesmo, galera Porque eu tenho que ir, cara Tá na hora do meu voo Então vamos partir aí pra Orlando Vocês vão acompanhar tudo Porque o vídeo não termina aqui Continue aí acompanhando Já deixa aquele likezinho Porque você curtiu Não foi clickbait Comprei, ó Comprei A galera fica falando de clickbait Eu comprei O outro vídeo lá Foi a pré-order Então eu comprei Um iPhone Começando a nossa aventura Para Orlando Em 3, 2, 1 Vem Vem moleque doido Vamos aqui Vamos pra Glórida Tamo junto Guys Já já Eu vejo vocês Vamos continuar aí Com as transições Não sei se eu vou filmar No avião Porque eu não dormi ainda Não dormi ainda Então eu não sei se eu vou filmar No avião Fechou? Mas editor Mano aquela ediçãozinha Moleque doido Valeu Falou É nóis Até eu chegar em Orlando Então rapaziada Eu vou colocar a câmera aqui dentro Da mochila Eu tava ali sentado Dormi um pouquinho Bati um cochilo Rapidex Vou entrar no voo Vou pedir desculpas Porque eu não vou filmar Eu decolando Nem chegando lá Porque eu estou cansado Filmo quando eu estiver lá na casa Com o Edu Com a galera Porque eu sei que vocês gostam de ver isso Ambiente De todo mundo que vocês assistem aí no YouTube Então Deixa eu descansar um bocadinho aqui no avião Pra eu ter energia pra gravar mais Porque eu tô virado Desde que eu fui na fila No vídeo que eu saí pra ir pra fila lá Tô acordado desde esse vídeo Então Valeu aí Tamo junto Valeu Falou Em 3, 2, 1 Vamos falando agora João Pera aí que eu preciso matar alguém aqui Por quê? O que que eu... Taca nele, taca nele, taca nele Taca nele Você... Eu errei Não sei você Mas eu quero abrir meu iPhone novo Qual que é o meu? Esse aqui? Ah, mano É esse aí mesmo Eu quero o preto O preto já está aqui na minha mão Tô segurando firme Ai, que 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 eu... Você pensou no meu... Ah, desculpa É a defesa do iPhone Ah, defesa Ah, mas pensa pro lado positivo Eu não ia ter nenhum Agora eu tenho um E uma capinha, ó Não, essa capinha é minha Porque... Ó, vacilo O preto é mais bonito Você... É culpa do Edu Que ele que escolheu por você Mas o pior é que tipo... Ah, aqui ó Que dá pra saber a diferença, ó Viu com o logo do... Ai, meu Deus Dá pra ver Porque aqui é o preto Esse aqui é mais branquinho Eu também queria o preto Isso aqui, né? Melhor um branco na mão Do que um preto ano Então vamos abrir? Então, rapaziada Eu estou muito feliz Que eu consegui o meu iPhone E como eu disse pra vocês Eu ia abrir com vocês Está aqui o iPhone X Se não funcionar o meu chip Eu vou ficar muito bolado Porque não é da minha operadora Sério Temos aqui também uma capinha Vamos abrir a capinha primeiro, né, João? Como é que abre essa capinha? Capinha mentira É fácil É fácil Eu quero mó chiquizão Pega de couro Ó, de couro Capinha de couro Maneiro de couro Você falou que tinha problema Com esse negócio por dentro? Mas esse negócio por dentro Não tem caô É aqui fora que eu encorde Não encorde aqui dentro Aqui dentro é o iPhone, pô Como é que abre isso aqui agora, João? Nunca abri o iPhone Ah, é fácil Ó, antigamente você tinha que pegar a faca e cortar Agora, ó Lógico que não O 7 não precisava cortar O 7 A última vez que eu comprei o iPhone Foi o iPhone 6 O resto que minha mãe comprou Designed by Apple em Califórnia Mano, juro pra vocês Eu vi isso aqui E eu senti muita falta do botão da Home Vocês não estão ligados Porque os meus primeiros iPhones Eu apertava forte na Home Então, tipo A Home não funcionava Era uma bolinha que ficava na tela Você mudava ela de direção Você já usou isso, João? Já Você usou que a Home não funciona? É horrível aquilo lá É horrível Mas vai sentir saudade agora disso Mas você já sabe usar sem o botãozinho? Sei Eu fiquei mexendo lá na Apple Que pilantra O que é isso aqui? Ah, isso aqui é como é que funciona Ai, eu vou disso aqui O seu tem Que isso? Você vai querer 4? Não, tá Pode ficar O seu tem Eita Que isso Tem aqui um Hello Hello Vamos botar ele na capa, João Vamos ver se é bonito Você tem que ligar ainda Não vou ligar ainda não Na capa Como é que fica bonito Mostra, hein Ligou Eu não liguei ele Você colocou na capinha A capinha apertou o botão Sério? Sim Mas você já viu um negócio Ele é preto? Por que ele é preto assim? Não sei Pega teu iPhone 7 Plus Coloca um do lado do outro Já percebeu que é a mesma coisa com o 7 Plus Só que é só a tela E ele ainda consegue ser maior? Sim Hello Deixa eu colocar o chip aqui E já volto com vocês Então rapaziada Após abrir o iPhone aqui A primeira coisa que ele pergunta É Qual a sua língua? Claramente a gente fala chinês Não, tá maluco Botar aqui em inglês Pergunta seu país E também Quer botar o Quick Start do iOS 11 Então a gente faz aqui o iOS 11 Magic Village, né? Ô, 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 ô Que que é isso? Não sei, mano Sei que apareceu um negócio do seu iPhone aqui Não, cancela isso aí não Não, brinca com o seu não Eu vou transferir Não, transferi suas coisas pro meu não Vai bugar tudo Tô transferindo já Qual que é a senha da Wi-Fi aqui mesmo? Magic 16 Galera, se colar aqui Magic 16 Vamos pro próximo Cara, João O engraçado é que sei lá, mano Eu não tô ajustando Olha a tela, mano É muito grande Que grande o quê? Se não gostar, você dá pra mim Não, vai ficar Vai ser meu Vai ser meu Vai ser meu Ei, eu tô cansado Será que ele vai lembrar do meu negócio depois? Lembra Ele se adapta pra todas as mudanças Sério? Aham Então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Mano, eu tô muito cansado Juro pra vocês Eu fiquei 24 horas esperando Basicamente Aquela fila lá Não, brincadeira Fiquei 7 horas Estou acordado a 24 horas Sem dormir Achei que ia descansar no avião Mas não descansei Turbulência, essas coisas Fico acordado Toda pessoa fica acordada Alerta no avião Eu, pelo menos, sou um desse E se você curtiu o vídeo Já deixa aquele likezinho maroto Se inscreve aí no canal Faça parte da nossa família Seja aí mais um novo membro do Band do John Fechou? Sério mesmo Tô muito cansado Vou dormir aqui Meu lugarzinho Se inscreve aí no canal